Fechado desde novembro de 2016, o restaurante popular Dom Helder Câmara está sendo totalmente reformado e vai passar a oferecer, em breve, 2 mil refeições por dia. O novo restaurante do povo vai garantir a oferta de café da manhã por 50 centavos e almoço por apenas 1 real. A gente hoje tem um compromisso muito, o governo Austin Reis junto com o governo Cláudio Castro, a gente tem um complexo de serviços aqui, além do nosso restaurante popular, que agora vai ser o famoso restaurante do povo. O município tem a seção do prédio do restaurante popular para poder, o governo municipal, gerar uma nova administração com 2 mil refeições. Isso é muito importante, a gente vive um momento de alegria, Duque de Caxias vive um momento de alegria. Tudo isso no coração de Duque de Caxias, na rua Frei Fidelis, número 501, no centro da cidade.